A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, que está ali? Olá, tudo bem? Então, que instrumento temos aí? Aqui temos a trompa de harmonia Instrumento relativamente recente A versão anterior tinha pistões, em vez de teclas E era ao contrário Entretanto, surgiu a versão mais moderna E com cilindros, com outra sonoridade O que é que o povoou a tocar trompa? O que é que o povoou a tocar trompa? O que é que o povoou a tocar trompa? Ser um instrumento diferente Pouco comum Na altura eu comecei a tocar Há 13 anos atrás Havia muito pouca gente a tocar este instrumento E ter uma sonoridade bem peculiar E muito relacionada com... Muito virada para a parte orquestral Apesar de se incluir também outros grupos Daí a trompa Quais são as características da fisionomia desse instrumento? Pode-nos explicar um bocadinho mais detalhadamente? As origens são... Um corno Começou com a trompa dos Alpes Que é um tubo com 4 metros Reto Devido à dimensão que tinha Decidiam enrolá-lo E daí surgiu isto Que é uma trompa dupla Que tem duas afinações Uma infá e um incidmol Para facilitar registro Um instrumento com maior amplitude de registro dos metais Tem... E se desmolta? Desmolta-se... Sim... Não obrigatoriamente Aqui neste caso é a Campar Passar Mas... Não é o habitual As originais são completas Completas São assim para facilitar o transporte Em termos da aprendizagem do instrumento As técnicas, o repertório Poderes-me dar alguns exemplos De como é que se toca com 3 pessoas? Tu começa com... O melhor trumpista é aquele que não precisa usar as técnicas Aquele que? Não precisa de usar as técnicas Ou seja... Todos os alunos... E é a coisa mais importante de cada trompa São os harmónicos Que é conseguir tocar Sem usar as técnicas E isso... Supostamente são 16 notas Sem usar as técnicas E mudando... Usando outra posição São mais as 6 notas E... Quem dominar esta parte Tem... 90% do caminho Porque tem muito trabalho do invocador Então... Quem conseguir controlar a trompa Sem usar as técnicas E depois são só mais um instrumento Para... Para ajudar a técnica Mas... O... Saber tocar sem usar as teclas São 90% É 90% do caminho E daí... Fica o lado do instrumento Também ser essa Que é não... Ter tantas... Tantas notas Sem precisar das teclas Que lá está Qual é a função Da trompa Na... Na banda filarmónica Qual é? Na banda filarmónica Que... No início era... Era muito reduzida Apenas de... Um instrumento apenas para acompanhamento Que não... Devido também à... A falta de... De recursos... Os músicos eram... Tinha um... Capacidades mais reduzidas E... Bandas filarmónicas É um instrumento muito, muito recente A trompa Agora... Tem evoluído... Tem evoluído muito Agora já... Tem uma função quase... Semelhante À de... Algo entre um lombardino E um trombone Algo entre isso Dependendo também do estilo de música A função musical vai... Vai se adaptando Conselhos dirias? A quem está a começar a tocar trompa? Conselhos... Não desisto... Antes de mais não desistir, claro Não é? E depois... Fazer... Começar exatamente por aquilo que... Falei há pouco... Que é... Dominar os harmónicos Estudar muito... Lento... Rápido... É... Quem conseguir dominar os harmónicos Tem... Tem o caminho feito E... É algo muito fácil... Para quem começa... Para quem começa... A gente começa por aí... E por muito... Simples que pareça... Fazer harmónicos... Durante horas... Mesmo que... Muito lentamente... Ajuda imenso... E separar... 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 É... É... O meu caminho de andar... Pode-te chegar mais um bocadinho... Para a gente ouvir... É... Ajudar... IMAğ... Amém.